Eu fiz uma descoberta chocante. Preciso que me ponha em contato com a NASA imediatamente. A NASA e eu não estamos nos falando atualmente. Isso vai mudar quando disser a eles que a Lua está fora de órbita. Não há motivo pra frente. O governador acabou de ordenar a evacuação em massa de toda a costa oeste. Você sabia a mente da NASA que tudo isso ia acontecer? Ir para as terras mais altas é a única chance possível de sobrevivência. Eu estou pedindo a sua ajuda. Fiquem acordados, irmãos e irmãs! Fiquem acordados! Por que estão mentindo sobre tudo isso? É tarde demais pra parar. Eu preciso que seja corajoso. Qual é o plano? Salvar a Lua. Salvar a Terra. 20 de julho de 1969. Um pequeno passo para o homem. Um grande salto para a humanidade. Eles encontraram algo naquele dia que mantiveram o culto por 50 anos. Esse planeta sofreu cinco extinções. Essa será a sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.